Tem o item de número 22, é o processo 48.500.14.86.2012.31. Autorização para acesso do consumidor livre OSX, Constituição Naval SA, a rede básica do Sistema Interligado Nacional, a ser efetuada pela conexão da subestação do consumidor à subestação Campos de Propriedade Furnas, Centrais Elétricas SA, no estado do Rio de Janeiro. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 27 de fevereiro de 2012, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Energet do Ministério de Minas e Energia, por meio de portaria, reconheceu que a alternativa de acesso à rede básica do Sistema Interligado Nacional, definida pelos estudos para a conexão da nova unidade consumidora Unidade de Construção Naval do Açú, de propriedade da OSX, Constituição Naval SA, atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes e está compatível com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de 5 anos. Em 6 de setembro de 2012, o ONS emitiu o parecer de acesso do Consumidor Livre OSX, Construção Naval, ASE Campus 345KV, de referência mencionada. Em 13 de setembro de 2012, a OSX, na qualidade de consumidor livre, requeriu da ANEL a autorização para acesso à rede básica de sua unidade consumidora, a se localizar no município de São João da Barra, no estado do Rio de Janeiro, nos termos do Decreto nº 5.597, de 2005, que regulamenta o acesso de consumidores livres à rede de transmissão de energia elétrica. Em 27 de setembro de 2012, a OSX apresentou documentação complementar referente ao seu pedido de autorização. Em 29 de outubro de 2012, a SCT recomendou que fosse concedida a autorização requerida. A minuta de resolução foi vistada pela Procuradoria Geral e o relatório. Procuradoria. A aprovadoria examinou a minuta sob aspectos de legalidade e entendeu que ela atende aos requisitos do Decreto nº 5.597 para receber essa autorização. Então, não há óbice à emissão dessa autorização e a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, de acordo com o parecer de acesso emitido pelo ONS, a nova unidade consumidora refere-se a uma fábrica de navios denominada Unidade Construção Naval do Açú. O agente é um novo consumidor e configura-se como um produtor independente de energia e consumidor livre. Seu acesso será feito por meio de construção de uma linha de transmissão em 345 KV, Circuito Simples, com aproximadamente 51 km de extensão, que conectará a subestação Campos de Propriedade de Furnas à subestação da Acessante, conforme definido na portaria nº 8, 2012, em seu artigo 2º, sobrepassando tanto o município de São João da Barra quanto o município de Campos dos Goitacazes. A OSX encaminhou o projeto básico do empreendimento e memorial técnico descritivo da subestação e da linha de transmissão, além das características elétricas e mecânicas das subestações e da linha de transmissão, bem como o orçamento simplificado das obras e o cronograma de implantação. Foi encaminhada ainda a licença ambiental de instalação em nome da OSX, com seu naval S.A., contemplando a linha de transmissão e a subestação a serem construídas. Apesar do regulamento que dispõe sobre o acesso do consumidor livre à rede básica, ainda encontrar-se em desenvolvimento por esta agência, deve ser aplicado o previsto no próprio decreto 5.597.2005, observando que o consumidor atendeu as duas premissas básicas para acesso disposta no aludido decreto, quais sejam portaria emitida pelo Ministério de Minas e Energia e parecer de acesso emitido pelo INS em conformidade com o procedimento de rede. Nesses termos, considerando que o processo encontra-se devidamente instruído e que foram atendidos os procedimentos estabelecidos no mencionado decreto, a SCT considera não haver óbvios técnicos para autorização do acesso do consumidor à rede básica, com o que concordo. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por autorizar, na forma da minuta de resolução anexa, o acesso do consumidor livre à OSX Construção Naval S.A., à rede básica do Sistema Interregado Nacional, por meio da construção de uma linha de transmissão em 345 KV, com aproximadamente 51 quilômetros de extensão, para a conexão da subestação do consumidor à subestação Campos de Propriedade de Furnas, a sobrepassar os municípios São João da Barra e Campos dos Goitacazes, do Estado do Rio de Janeiro. Queria discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de autorizar o acesso do consumidor livre à OSX Construção Naval S.A., à rede básica do Sistema Interregado Nacional, por meio da construção de uma linha de transmissão em 345 KV, com aproximadamente 51 quilômetros de extensão, para a conexão da subestação do consumidor à subestação de Campos.